Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Faz Bom Saio. Hoje vamos trabalhar o ácer tridente. Vamos colocar os arames nas ramas. Vamos posicionar as ramas. A primeira rama, a rama traseira e a segunda rama. Pois bem, cá temos o nosso ácer. Agora vou colocar, vou aramar esta traseira com esta rama lateral. E para isso vou utilizar um arame de alumínio, mas já com alguma espessura. Se calhar isto é muito. Isto aqui, penso que deve chegar. A parte da frente da árvore será, pelo menos decidi que era esta. E necessito puxar esta rama ligeiramente para aqui. Pouco, mas necessito de puxar a rama. Bem, então para isso, vou, antes de mais, fazer aqui uma limpeza na parte de baixo desta rama. Para poder aramar. Vamos lá tentar novamente. Vamos lá tentar novamente. Vamos lá tentar novamente. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto